O que é o senhor? O que é o senhor? O que é o senhor? Apaixonado por samba, apaixonado por futebol, no clube mais popular do Brasil. A minha pergunta para você é a seguinte, além de toda a grandeza do Flamengo, o que foi determinante para hoje você estar aqui vestindo o Mato Sagrado? Primeiramente, boa tarde a todos. É isso aí, tive várias propostas para continuar no futebol europeu, mas acho que meu ciclo europeu chegou ao fim. Estava em busca de um novo desafio e, claro, o clube da grandeza do Flamengo foi o que me fez aceitar esse desafio, o projeto do clube, o jeito que o clube se encontra, com toda a estrutura, com todo o planejamento, com toda a missão. Acho que esse foi o fator determinante para a minha vida ao Flamengo. Já outra pergunta, sim, gosto muito do samba, uma vida boa, mas eu vim aqui primeiramente para trabalhar, para jogar. Eu vim aqui para competir, vim aqui para jogar e, claro, no final do ano tem muito tempo para a gente descansar. Mas eu vim aqui para jogar, para conquistar títulos, que esse é o meu objetivo. Rafinha, boa tarde, seja bem-vindo. Eu queria saber de você, sua vinda para cá teve muita repercussão, os jogadores do bairro de Munique te desejando boa sorte, enfim. Eu queria saber como é que foi esse momento, você levando também o nome do Flamengo para a Europa. E eu queria saber também se você falou com o Vidal, ele sempre demonstrou vontade de jogar no Flamengo. Hoje ele recebeu a camisa do Flamengo. O que ele achou dessa tua chegada aqui? Pois é, o Arthur gosta muito do Flamengo. Sempre quando andava, a gente assistia aos jogos. É difícil acompanhar o futebol brasileiro na Europa, mas ele sempre acompanha. Mas é importante, eu escolhi o Flamengo. Graças a Deus eu cheguei a esse momento na minha carreira que eu pude escolher, onde eu queria jogar. Já tive ofertas de grandes clubes europeus. E fico feliz porque meus companheiros de clube do bairro de Munique sabiam do meu desejo. E claro, sabem, conhecem também, sabem a grandeza do Flamengo. Então essa foi a minha decisão. Eu escolhi jogar no Flamengo porque é um clube grandíssimo, uma nação em volta. E esse era o desafio que eu queria para mim agora. Falando em desafio, Rafinha, justamente sobre isso que eu queria te perguntar. A gente, há cerca de um ano, a gente estava vendo aqui um jogador também que até então, uma das várias jogações do Flamengo, do time, chegou com muita expectativa. E é um jogador que a gente pode analisar e depois de um tempo você não cobra muito. Você está preparado, está se planejando já para esse momento de muita cobrança? Falando dos seus títulos todos do Champions, do Mundial, sete vezes campeão alemão, entre outros, né? Sabe que daqui a pouquinho isso já não é lembrado. É lembrado sim a busca de títulos no futuro. Quando é que nisso você está trabalhando internados? Não, isso é... Já estou acostumado. Eu joguei no bairro de Munique há oito anos. Cinco anos no Schalke 04. São clubes grandíssimos na Alemanha, na Europa. E também lá a cobrança é diária. A gente é campeão hoje, amanhã já não vale mais nada. Tem que se preparar para a próxima. Então, estou acostumado com isso. Sei que tem muita cobrança aqui no Flamengo, da torcida, de todas as pessoas que acompanham, mas com razão, porque é um clube tão grande, com grandes jogadores. Mas eu estou preparado para esse tipo de cobrança. Já não sou mais nenhum menino. Então, é trabalhar agora e procurar fazer tudo da melhor forma que está aqui. As cobranças sejam menos. Rafinha, tudo bom? Bem-vindo. Bom, você falou um pouco aí da torcida, da cobrança, mas a torcida está muito empolgada com a sua chegada. Enfim, desde ontem teve recepção lá no aeroporto. Que recado você tem para mandar para a torcida? O que o Rafinha quer? O que o Rafinha espera desse ano? E pode falar aí para os torcedores. Legal, eu fiquei muito feliz. Já fazia 14 anos que eu estou no futebol europeu. E não é comum essa recepção por aquele lado da Europa. Então, foi uma coisa que eu achei muito legal. Fiquei muito feliz. E aí, ver o carinho dos torcedores ali no aeroporto. Se arriscando ali algumas senhoras ali perto naquele empurro-empurro. E querendo dar uma palavra de incentivo. Tentando passar o carinho. E, claro, esse eu acho que não só para o clube aqui, com todo o staff, com todos os jogadores. Mas, com certeza, a torcida do Flamengo é uma coisa única. Eu tive a oportunidade de ver alguns jogos aqui esse ano do Flamengo. E eu também não vejo a hora de jogar no Maracanã. Não, Maracanã lotado com a torcida do Flamengo empurrando. Deve ser uma coisa que não tem explicação. Acho que eu estou preparado para isso. E quero ver de perto. Só ver pela televisão. Quero ver a força dessa torcida que, para mim, é a melhor. Rafinha, tudo bem? Falando até sobre isso, né? Sobre essa sua vontade de estar logo no Maracanã. Como é que foi a sua chegada aqui? Esse primeiro contato com os seus novos companheiros? Com o Jorge Jesus? Não sei se você já o conhecia. Qual é o planejamento para que essa estreia aconteça? Não, fui bem recebido. Fui bem recebido por todos os jogadores. Alguns já tinham jogado contra. Já tinham encontrado na seleção brasileira. E o Jorge Jesus, sim. Nunca trabalhamos juntos, mas conheço. Sim, porque fiquei 14 anos no futebol europeu. E, claro, o Jorge Jesus é um treinador muito vencedor. Mais de 10 títulos no futebol português. É um treinador que, lá na Europa, é muito respeitado. E é legal saber que um treinador desse calibre vinha para o futebol brasileiro. Isso aí, claro, vai trazer muita coisa boa para cá. E, claro, os jogadores aqui me receberam da melhor forma. Os funcionários, todo o pessoal aí me receberam muito bem. Muito bem, boa tarde. Você olha para dentro do Flamengo, tem Diego, Diego Alves, o Henrique também, gol, e técnico, Jorge Jesus, europeu, todos os outros jogadores com bagagem europeia e aquilo mais. O que você acha que isso pode, na sua chegada também, do superfície do futebol europeu, pode agregar no Flamengo, mudar o patamar do futebol brasileiro, dos jogadores de bagagem europeia e de quebra? Você pretende entrar em campo para ajudar também no convencimento de mais um europeu, digamos assim, o Felipe Luiz, lateral lá da outra ponta? É claro, quando você tem grandes jogadores assim, claro que eu aumento a vontade de participar, de estar no grupo. Mas o Flamengo tem grandes jogadores em todas as posições. São jogadores muito inteligentes. O pouco que eu pude ver, são todos jogadores, são bons jogadores, jogadores experientes, até os mais novos, todos ali têm qualidade. Então, acho que eu estou chegando para trazer mais coisa boa, claro, ter uma experiência do futebol europeu, mas, claro, vem para trazer coisa boa, para agregar coisas novas também para ele. Até o que eu vivi no futebol europeu, posso também.